Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne o amor de Cristo. Caros peregrinos, aqui presentes na capelinha das aparições e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, sede bem-vindos. Vamos rezar o Terço neste dia em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos louvá-lo meditando os mistérios gloriosos do Rosário. Esta oração intensamente pedida aqui por Nossa Senhora aos pastorinhos e hoje a cada um de nós vamos, então, meditar no primeiro mistério e contemplamos no primeiro mistério e a ressurreição de Jesus. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultada e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Caros irmãos e irmãs, na ressurreição de Jesus, assenta toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Da mensagem de Fátima, em 10 de dezembro de 1925, na residência das irmãs Doroteias, no quarto da Lúcia, ao lado de Nossa Senhora aparece o menino Jesus, suspenso numa nuvem. Este é o primeiro a falar. Tem pena do coração da Tua Mãe, Santíssima, coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Nesta dezena, peçamos a Nossa Senhora de Fátima que nos ensine, como ensinou aos pastorinhos, a ver os sinais da presença viva e verdadeira de Seu Filho Jesus, ressuscitado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Do evangelho segundo São Lucas, depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. Da mensagem de Fátima, conta-nos a Lúcia que na aparição de junho de 1917, Nossa Senhora disse O Francisco e a Jacinta levam-os em breve para o céu, mas tu ficarás mais algum tempo. Deus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar prometo a salvação e são queridas de Deus estas almas, como flores queridas por mim, a adornarem o seu trono. Caros irmãos, nesta dezena, peçamos à Senhora da mensagem a graça de confirmarmos sempre, de confiarmos sempre no seu imaculado coração como caminho que nos conduz até Deus. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Medianeira de Deus e dos Homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima, do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo e pôs-o uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Da mensagem de Fátima Na aparição de Pontevedra, Nossa Senhora também pediu à Lúcia a devoção reparadora dos primeiros sábados, dizendo Tu ao menos procura consolar-me e diz a todos aqueles que durante cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem quinze minutos de companhia, meditando os quinze mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias à salvação. Nesta dezena, caros irmãos, peçamos à Mãe de Jesus, que nos ajude a ter o nosso coração puro, para recebermos a graça de Jesus na Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rugai por nós, que recorremos a nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No quarto mistério, contemplamos a ascensão de Nossa Senhora ao céu, do livro dos Cânticos dos Cânticos. Quem é esta que se levanta como a aurora, vela como a lua, brilhante como o sol? Da mensagem de Fátima, nas suas memórias, a irmã Lúcia conta-nos. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia abrindo um caminho cerrado dos astros, motivo pelo qual dissemos que vimos abrir-se o céu. Senhor, Senhora do Rosário de Fátima, ajudai-nos a sermos fiéis na oração do terço. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores. No quinto ministério, contemplamos a croação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra, do livro do Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Da mensagem de Fátima, sobre a aparição de 13 de junho de 1917, conta-nos a Lúcia. Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-nos pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. Nesta, nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se aspergia sobre a terra. O Francisco, muito impressionado com o que tinha visto, perguntava à Lúcia para que estava Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando sobre o mundo aquela luz que é Deus. Senhora dos Pastorinhos, ajudai-nos a viver sempre na graça de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dói hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós, que recorremos a nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisaram. Caros irmãos, nestas três últimas Ave Marias, vamos rezar pelas intenções deixadas por Nosso Senhor aqui aos três pastorinhos e hoje a cada um de nós. Rezemos também pelas nossas intenções particulares. Rezemos pela paz no mundo, em especial pela Ucrânia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e na hora da nossa morte. Mãe da Igreja, para o Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roaii por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida da Sura e Esperança Nossa, salve! A vós brandamos os guardados filhos de Eva, a vós espirando os momentos chorando neste vale de lágrimas, aí apoia, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste externo nos mostrais Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Caros irmãos, nesta hora, que é a hora de reparação, consagremos-nos a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque eu assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendem-me como propriedade de vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, Ternamente, Senhora Nossa, aguardai-me e defendem-me como coisa própria vossa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedicto o objecti religiosi. Agora bendigo-lhes os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, aproveito para desejar a todos uma feliz peregrinação e para quem regressar a casa uma boa viagem até aos vossos lares. Despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ida em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, Santíssima Trindade. Oh, amor que nos sacia com a fome da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Obrigado.